Bom dia mais uma vez galera, aqui eu estou no povoado Vilinha, aproximando o povoado Vilinha e observando mais uma vez, é impressionante a quantidade de água jamais vista no Rio Ipanema nos últimos 40 anos. Essa água possivelmente venha do estado de Pernambuco, ela registra uma grande proporção de água neste momento. O cemitério ali acaba quase todo coberto, o cemitério ali. Antes de você nascer, já botou antes? Não, nos últimos 40 anos nunca tinha previsto não, uma cheia dessa proporção. Cemitério ali, a parte da frente está praticamente coberta, já caiu a parte do cemitério ali. Gente, aqui é Vila Nova, município de Olivença, viu? Hoje, 30 de março de 2020. Uma das maiores enchentes dos últimos 40 anos, jamais vista aqui no povoado Fazenda Nova, Santana do Ipanema, Poço das Trincheiras, Lagoas. O rio agora, ele acaba, está abaixando mais um pouco, né? Mas a gente já tem muita água mesmo, a quantidade de água é enorme. Abaixou já um, abaixou já de dois metros, né? Aqui na imagem. Cemitério, gente. Cemitério está debaixo d'água, viu? Cemitério está debaixo d'água, pois jamais vista aqui no nosso sertão das Alagoas, uma grande quantidade de água, enorme. Olha aí, gente. Os animais baixando aqui na imagem do rio, né? Ele não tem a dimensão do perigo, né? São animais, afinal. Mas, graças a Deus, o rio começa a baixar, né? Olha, pode observar aqui nesse momento, coisa do cemitério aqui, viu, gente, olha. Isso aqui é do cemitério, olha. As coroas de flores, né? Aqui mais coroas de flores, cemitério. E por onde ele passou, por onde passa, deixa um racho de destruição. Rio Ipanema. Né? Vou chegar até próximo ao cemitério aqui. Vou fazer um registro mais de perto. Pra vocês verem aqui o... Como ficou... O... O cemitério neste momento, né? Tem uma destruição... E tanta. Já caiu... Caiu praticamente três paredes do cemitério. Uma grande quantidade de entulho ali se aproxima lá na frente, lá, debaixo daquele pé de árvore, né? E lá ele vai... Tá levando aquela casinha lá de oração. Ela fica bem próxima ao... A parede da frente do cemitério. E levou tudo. Três paredes foi... Foi levada pela enchente, né? Pra vocês terem ideia da proporção da água. Até onde ela foi represar. Mais ou menos... É... 200 metros aqui, ó. Subiu até em cima, não foi perto. Aqui, ó. Represou longe, né? Represou assim, tudo. A parte mais alta do cemitério aqui, ó. Pra vocês terem ideia... Eu vou dar uma filmada aqui de perto. Eu vou agassar a calça aqui pra... Pra poder chegar aqui mais próximo aqui, viu? Destruição foi em Santana do Ipanema. Santana foi? Santana... A parte que as coisas do Juca levou tudo do depósito dele. Óbvio que tem. É a geladeira... É geladeira... Não foi muita coisa de... Que passou, né? Vou mostrar aqui, pessoal. Aqui dentro do cemitério aqui, viu? Olha aqui, passando por o lado de cima do cemitério aqui, ó. Já dá mais ou menos quase no joelho aqui, ó. Do lado de cima, viu? Aqui, pra vocês terem ideia aqui... Como é que está aqui, ó. Completamente. Completamente inundado. Toda a parede cair, a parede da frente, a parede de lado. E uma parte dessa aqui de lado. Só ficou essa parede... Como vocês estão vendo aqui, ó. Só ficou só essa parede aqui de cima. Mas a água chega mais ou menos... Um metro aqui de... De profundidade. Aqui na margem de cima. Certo? Muita destruição, gente. Gente do céu. Muita coisa aqui, viu? Essa água pegou o pessoal de surpresa aqui, principalmente Santana. Não de surpresa tanto, né? Mas o pessoal estava muito desavisado. Aqui em Fazenda Nova já foi um pouco mais avisado. Agora Santana não deu... Não deu tempo para avisar. Gente, tem muita água. Represou para longe, ó. Mais uma vez. Cemitério de... Fazenda Nova, Vilinha. Município de Olivença, Alagoas. 30 de março de 2020. Um enchente jamais visto. No sertão das Alagoas.